1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, atenção pelofão, marcar, pa! 1, 2, 1, 2, frente para a direita, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, atenção pelofão, respondendo! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, um, 2, 3, 4, um, 2, 2, 3, 4! Um, dois, três, quatro Passe forte com o pé O sargento se enche, né? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Cabeça erguida E a cara lambida Pente pra frente A poupança pra trás Atenção, pelotão Alto Pelotão A vontade Muito bem Eu quero como... O que que é isso aí? Vai tirar as calças aqui? Mas o que que é isso aqui? Eu falo a vontade A vontade é pra relaxar Relaxar Agora prestem bem atenção A partir de agora Isto aqui será o novo lar de vocês Posso saber o que é que o senhor está fazendo? Não diz que aqui é o novo lar Nem caso eu costumo dormir o dia inteiro Mas não vai dormir aqui não De pé Posição de sentido Aliás, será a única coisa que vocês não farão aqui a dormir Porque eu estarei com vocês em todos os lugares Em todos os instantes Não leva mal não Mas eu gosto de ir no banheiro sozinho Sem plateia Silêncio Silêncio Podem ter certeza que eu vou tratar vocês muito duro Serei rígido com todos vocês E por várias vezes serei inclusive desumano Mas fiquem certo Que isso será para o próprio bem de vocês Porque eu vou fazer de vocês Soldados de elite Vou fazer desta tropa uma tropa de elite Nossa, falou bonito hein Elite que delícia Sargento O que é que há? O que é elite? Vocês vão saber logo logo que é elite E eu quero e faço questão que vocês tirem todos os cursos daqui Porque eu quero que vocês ganhem divisas Isso aí, estamos em cima Divisa é muito importante Essa bichão? Conta com nós Essa bichão? Então me diga em quantas partes se divide o fuzil? Aí depende da cacetada que levar Ah, quantas partes se divide o fuzil? É isso aí Três partes Quais são? Calça, coleira e paletó O que é um quadrúpede? Nem me passa pela ideia E tem quatro pernas Mesa Mesa Não, becil Cadeira Não, idiota Tamburete Não, envergúmido Burro Acertou Acertou Isso é semelhança, sabe? É semelhança Agora, perca, perca, atenção A partir de agora eu vou começar a explicar a vocês E dar para vocês as primeiras noções de educação física Ah, isso é ótimo É ótimo Vamos ficar com o físico forte Ter uma mente sã e corpo sã Eu acho que esse é a casaia também Parabéns Parabéns Parabéns, amigo Gostei Será? Eu acho que esse aí é o Raquel da rapaziada Informa Informa Gostei do garoto aí Leve ele para a tua casa Silêncio Para continuar com o exercício Atenção Comigo Botem a perna direita à frente Aqui assim Nesta posição E você Errou o caminho Ela vai Perna direita à frente Perna esquerda Atrás Mantenho esta posição aqui Você não bota a perna direita para frente Eu sou Caioides Eu sou Sérgio Eu estou jogando na esquerda Agora comigo esta posição Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Parando Parando Agora Atenção Mão nos quadris Esta posição Vamos ao exercício De respiração Atenção Comigo Eu quero que vocês saibam Que isto é um exercício De respiração Vocês tem que aprender A relaxar o abdome 48 Mostre como é que se faz Um exercício de respiração Respira-se Como se fosse Cheirar uma flor Depois Assopa-se Como quem apaga Uma vela Ai Raquel Você queimou chapéu Informa 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 Estão pensando Que isto aqui é o que Que vão bagunçar aqui Não vão não Vamos continuar Com o exercício Atenção Perna esquerda A frente Comigo Esta posição Já pensou Numa vez Oh Sim cangué Mãe Sem querer Perna esquerda A frente Nesta posição Perna direita Atrás O senhor Continua Com a perna Trocada Eu falei pro senhor Que eu sou canhoto Não vou mudar Agora O imbecil Imbecil Esta é a direita Esta é a esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Entendeu É o bebê É isso aí É isso aí Informa Atenção Perna esquerda A frente Por que não botou a perna esquerda A frente O senhor misturou tudo Quando o senhor falou uma Ele atacou a outra E embolou o meio de câmbio Eu vou fazer de vocês soldados Custo que custaram Um passo a frente Você Presta bem atenção soldados Se eu por acaso Pegar uma pedra Fizer este movimento Jogar para a frente Você sabe o que é Você não sabe responder Responda você Eu sei Que movimento é esse É o movimento para o Tox E o braço Ah Raquel 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 não hein Raquel Se eu jogar uma pedra Bem quente Lá no mar Assim O que que acontece Bem se Engraçante Não Não sei não Acontece o que Afunda É É É Vem com piadinha Comigo não Já chega aquele Cearense Vem com piadinha Comigo aqui Tanto que O que é que o senhor quer Não tinha só o cabo Eu trouxe a vassoura toda Não é esse aqui O cabo que eu quero Não imbecil O cabo que eu quero Tem duas divisas no braço Quantas divisas Tem um cabo no braço Duas E depois Depois o sargento Com três E depois Depois o tenis com quatro O major com cinco Capitão com seis E o seu nariz com a bolacha Tenente Capitão e major Não tem divisa É isso mesmo Ah Isso que é seno Trouxe a permissão Mas pera Como é que o senhor falou? Tenente Capitão e major Não tem divisa Tá falando bobagem Por que? Não podia fazer isso Tirar as divisas dos coitados Rebaixar os coitadinhos Trabalharam o tempo Tira a mão Senhora Tira a mão Tem dragona Dragona imbecil O que que é? Com a sua permissão O que que é? Um recado do senhor Que eu tinha esquecido de dar Para o recado Recado do Brandão Mas que Brandão? Aquele que deu um beliscão Ah Vem cá Vem cá Eu te pego Brandão Aquele que te deu um beliscão Eu juro que eu vou transformar vocês Em soldados Custe o que custar Carvalha de si Tá pensando que isso aqui é o que? Não vão bagunçar esse quartel não Fale, meu portão Só queria perguntar uma coisa Para o senhor Que é muito sabido Por que é que macaco come banana? É a coisa mais fácil que tem Meu filho O que é que não sabe isso? Macaco come banana Porque Não sei não Por que que é isso? Qualquer banana Não pode comer o macaco É claro que se um come Tem o outro Pode comer o outro Vai com o outro Pra gente Faz 40 e 9 SPC do 5 O que que é agora? Se apresentando Telefone do senhor da Beatriz Ah que Beatriz Aquela que torceu teu nariz Olha Não vão bagunçar aqui não Não vão sair daqui não Chega de piadinha aqui O senhor sabia Por que todos O senhor sabia Por que todos São o que? São surdos E fora Raquel 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 não é Rapaz Cadê a sua permissão? O que que é agora? Telefone pro senhor do Lousada Mas que Lousada? Aquele que deu uma cacetada Ai Hein? O que é? Verdinho? O que que é? Pegar O que que é? Pega o Didi também O senhor da com Desculpa Ele tá fazendo isso de bobo Eu como um bobo? Claro Por exemplo Quando ele chegar O senhor fala assim Quem te procurou Foi o Zé Ele vai dizer Que Zé? Aquele que te deu um ponta-ferra Aí o senhor Pau Não é? Entendeu? Aí vai A mesma brincadeira É boa É boa Gostei 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 O Zé Ah O irmão do Fumaça Fumaça Aquele que tirou Suas calças